Jogar Libertadores da América é diferente. Não adianta, é diferente. A taça mais sonhada do continente tá em jogo e na edição de 2022 Bragança Paulista tá com o lugar garantido no mapa da disputa. Um grupo de muitos profissionais que trabalhou muito por esse momento e que tá sedento por esse desafio. Milhares e milhares de torcedores orgulhosos e com uma grande expectativa pelos próximos capítulos. Uma cidade inteira junto com o Red Bull Bragantino. Não vai ser fácil, mas a gente vai com tudo pela América. Que a técnica de Alberto, as defesas do Marcelo Martellotti, a imposição do Mauro Silva e os gols de Silvio estejam conosco nessa jornada por todo o continente. Mas que o torcedor Bragantino possa se orgulhar a cada jogo em busca da glória eterna. Que eu possa representar cada um de vocês com a faixa de capitão que carrega uma história muito grande. A Libertadores tem alma, coração e garra no seu DNA e nós deixaremos tudo dentro de campo pra voar ainda mais longe. Vamos juntos, Massa Bruta! Vamos em busca da América! Bora pra ganhar! Um, dois, três! Vai, Massa Bruta!